Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. Hoje a Black Friday é da nossa parceira aqui do canal Atribal Ofertas. Então Atribal Ofertas está com uma promoção especial e imperdível para esse relógio Smartwatch D13. Ele possui várias cores e também é um relógio extremamente tecnológico, podendo ali te ajudar nas suas tarefas diárias, também nas suas tarefas como corridas, caminhadas e monitoramento cardíaco. Esse relógio é resistente à água e é um relógio que tem as melhores tecnologias disponíveis no mercado. Então terminando o vídeo aqui, vai lá na Atribal Ofertas e aproveita essa promoção especial usando o link que estará aqui na descrição do vídeo. Em solenidade recente, a Iveco entregou o número 500, o veículo número 500 do nosso blindado Guarani. E também nessa solenidade estavam ali representantes da Otomelara, das Forças Armadas e também da Iveco Itália, onde os mesmos estavam demonstrando e também observando ali uma maquete do veículo Centauro 2. E todos sabemos que o Brasil está para adquirir um veículo 8x8 e a provável ou grande provável escolha está entre o Centauro 2 da Iveco ou mesmo o veículo AMX Pátria da fabricante finlandesa Pátria. Na verdade, o veículo AMV Pátria da fabricante finlandesa Pátria. Então, todos sabemos que o veículo 8x8 Centauro é um veículo muito querido aqui por especialistas brasileiros, também pela própria mídia especializada e também pelas Forças Armadas. É um veículo muito poderoso, considerado o melhor caça-tanque em atividade no mundo. Todos sabemos que a própria Iveco fabrica aqui em Sete Lagos e que o Centauro, sim, pode ser escolhido e via ser fabricado aqui em solo nacional, já com alguma transferência de tecnologia. Isso corre muito em segredo entre as Forças Armadas e a própria Otomelara Iveco. Sabemos que o Pátria, sim, esse diz que se vir para o Brasil pode vir com 65% de transferência total, mas nós não podemos dar muitas informações, pois as mesmas são escassas e corre ali no natural o segredo para uma compra de tal aporte. Mas podemos aguardar, sim, que logo, logo, o Brasil deve dar uma reviravolta, nesse caso, dos 8x8 e, quem sabe, o Centauro 2 venha ser fabricado e venha ali a cumprir o seu dever aqui no Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, também compartilhe essas informações e muito obrigado por ter assistido e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí